E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área, bora fazer glitch de dinheiro solo no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente, mas antes de falar, de mostrar, de dar dicas pra vocês, você precisa saber, você pode fazer glitch de dinheiro no GTA Online ou você não pode fazer glitch de dinheiro nem solo no GTA Online e nem glitch de dinheiro normal, vamos verificar, isso é muito importante, assista esse vídeo sem pular, pessoal eu quero pedir pra vocês logo no início do vídeo, aquela força no canal com o seu like nesse vídeo, por favor compartilha o vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos e se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho, marque todos pra receber todos os nossos conteúdos, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também e mais, comente nesse vídeo, beleza? Pessoal, tem novidades pra vocês, mas eu vou falar primeiro tudo que é muito importante sobre glitch de dinheiro solo no GTA Online ou glitch de dinheiro não solo, não importa, duplicação de carros no GTA Online, todo tipo de glitch, eu vou falar, é muito importante vocês assistirem sem pular mesmo e também compartilharem esse vídeo com todos os seus amigos, eu não me canso de tocar na mesma tecla porque é muito importante, fechou? vamos lá então, vamos descobrir primeiro se você pode fazer glitch ou não então quando eu falo pra vocês tomarem cuidado com relação a glitch, porque Rockstar está de olho pra ela não apagar os personagens de vocês é porque primeiro eu já tive esse problema aqui nas fichas infinitas aqui do cassino né Rockstar simplesmente apagou o meu personagem e milhões de personagens no mundo inteiro devido ao glitch e depois disso pessoal, eu comecei a verificar o que tinha acontecido e eu vi o seguinte se você for aqui ó, configurações, estatísticas, na sua carreira, o segundo item é renda total no meu caso aqui, renda total 219.543.000 e pouquinho, então considera só os 209 milhões você precisa estar atento nisso na sua média diária de dinheiro então se você dividir os 209 milhões, esquece o restante pelo tempo gasto no jogo, no meu caso o tempo gasto no GTA Online é 17 blá blá blá, 17 dias e pouco considera o restante, fica apenas com 17 dias essa divisão, no meu caso, dá 12 milhões ou seja, eu estou um pouquinho acima do nível ideal qual que é o nível de dinheiro ideal? é você ter no máximo 10 milhões por que pessoal? o que é uma média diária de dinheiro? é bem simples quando a Rockstar computa um dia de jogo isso significa, não é que você entrou hoje, jogou algumas horas entrou no dia seguinte, já é dois dias não, é o tempo gasto mesmo então se você entrar hoje e ficar uma hora, amanhã 5 horas e assim por diante vai somando tudo isso quando completar 24 horas vai dar um dia gasto no jogo isso significa que você consegue ganhar 10 milhões em 24 horas direto é extremamente possível dá até para ganhar mais mas o problema é o seguinte primeiro, acho que ninguém fica 24 horas jogando direto certo? segundo, você ter uma média muito alta é como se a pessoa estivesse entrando e só fazendo, por exemplo, Caio Périco teve gente que só fazia Caio Périco e teve também o personagem apagado porque ultrapassou aquela média diária de dinheiro então se você ficar atento nisso você viu que você está estourado eu chamo acima de 10 estourado que é o meu caso aqui 12 não é um grande problema mas tem gente que está 17 para vocês terem ideia eu tive um amigo, tem um amigo né é que ele está meio sumido acho que ele teve 17 mil de estouro e a Rockstar retirou dele 17 milhões de estouro retirou 17 milhões da conta dele aí se você estoura muito o problema é muito grave você corre o risco quando a Rockstar liga o monitoramento e quando a Rockstar liga o monitoramento pessoal quando ela vai dar alguma promoção ou seja, agora ela está com o monitoramento ligado os 250 mil que ela está pagando para todo mundo que está fazendo serviços do chefe ou trabalhos de associados ajudando as pessoas a vender tanto as vendas de Moamba se você for um associado ou qualquer outra atividade do chefe ou do motoclube você ganha até 72 horas 250 mil ou seja, a Rockstar está ligada na sua conta como também na conta de todo mundo se você tiver muito estourado e entrar qualquer dinheiro na sua conta pode dar ruim para você um outro amigo meu teve um problema assim ele tinha na época que a Prime pagava 200 mil por semana entrou 200 mil na conta dele da Prime e ele teve o dinheiro retirado milhões retirados da conta dele outros jogadores tiveram personagens apagados é sempre que a Rockstar faz isso? não normalmente quando tem lançamento de DLC para chegar a Rockstar começa a ligar o monitoramento para ficar mais atenta mas vocês vão lembrar que a gente teve aí recentemente o lançamento do GTA V Online para as novas plataformas então é lógico que ela está ligada e tem uma DLC para chegar no jogo a partir vamos chamar assim do Hemisfério Norte quando chegar o verão no Hemisfério Norte então a partir do dia 21 de junho tem uma possibilidade de DLC pode ser que a DLC chegue antes fechou? se você tomar esses cuidados beleza você corre o risco de ter algum problema se você fizer glitch para entrar muito dinheiro eu recomendo para vocês não coloque o seu dinheiro no banco deixe o dinheiro na mão por que? o dinheiro do banco ele fica automaticamente registrado aqui vou mostrar para vocês aí a movimentação no histórico e esse histórico fica aí se você fechar o jogo ele vai ficar do mesmo jeito então todo o dinheiro do banco ele fica registrado aqui saldo da conta 389.068 que é esse verdinho mais claro que é o que está no banco vejam que fichas não é registrado então sempre recomendo para vocês compre ficha porque você pode trocar no caixa a quantidade de fichas que você tem por dinheiro em uma emergência e aqui o dinheiro da mão ele não fica registrado então duplicou carro vendeu carro você tem que tomar esse cuidado aí para não pôr dinheiro no banco se entrar dinheiro alto aqui na sua conta o que você tem que fazer? compra algumas coisas aí para esse dinheiro sair da sua conta vai comprando gasta compra coisas baratas fechou? simples assim pessoal e aí eu vou deixar para vocês no comentário fixo desse vídeo todos os glitz de dinheiro que estão funcionando para você fazer se você não tem medo e se você não tem nenhum problema na sua conta beleza pessoal? vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado por terem assistido um abraço para vocês e até mais pessoal like no vídeo hein? terem assistido e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto